Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gramado, Canela e o Mundo. Você vai assistir nesse vídeo um dos grandes momentos da vida de Jesus Cristo. Uma encenação teatral a céu aberto na avenida principal de Gramado, que é a Borges de Medeiros. É um evento emocionante por todo o seu clima e riqueza de detalhes. A Páscoa é uma tradicional comemoração realizada nas religiões cristãs, que relembram a crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Se não é inscrito, clique nesse botão vermelho aqui embaixo do vídeo e deixe seu like e comentário. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? É da caminhada do deserto Não és tu o Filho de Deus? Orgando que essas pedras se transformem em pão e sacia a tua fome, Jesus. Jesus! Ei, Jesus! Ele é meu! Coitado, homem! Ótimo! Eu posso dar a quem eu desejo. Ele pode ser Deus, Jesus. Se te procurar-se diante de mim, e me adorares como o teu único ser. Me adorares como o meu pai? Com a helada! Então não. Com a helada. Vamos ver, Deus. Vira-se a pessoa! Oh, my God. Não, não, não. Não, não. Não, não. Todo mundo já sabe. Mas como assim? Isso é impossível. Não, o novo Messias fez o homem enxergar. Seu homem é iluminado. Mas o que que tu veio fazer aqui? Essa pecadora, hein? Carina! Cura! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus Jesus Onde está O seu exército de anjos Para poder salvá-lo Ela via dolorosa Enjosa que chegou Certo homem Carregando Uma cruz Multidões queriam ver Um homem Condemado A morrer Ele estava Tão ferido E sangrava Sem parar Coroado Com espinhos Ele foi E em dor Podia ouvir O escárnio Dos que o punham Para morrer Pela via dolorosa Que a estrada Do horror Como ovelha Veio Cristo Rei e Senhor E Ele foi Quem escolheu Dar a vida Por ti E por mim Pela via dolorosa Meu Jesus Sofreu assim Conte-me o que você disse A Ele, Judas Ele estava Tão ferido E sangrava sem parar Coroado Como espinhos Ele foi E em dor E em dor Pode ouvir O escárnio Dos que o punham Para morrer Pela via dolorosa Que a estrada Do horror Como ovelha Veio Cristo Rei e Senhor E Ele foi Quem escolheu Dar a vida Por ti E por mim Pela via dolorosa Meu Jesus Sofreu assim Jesus Entregou Mostrou Seu amor Morreu numa cruz Em Jerusalém Pela via dolorosa Pela via dolorosa Que a estrada Do horror Como ovelha Veio Cristo Rei e Senhor E Ele foi Quem escolheu Dar a vida Por ti E por mim Pela via dolorosa Pela via dolorosa Meu Jesus Sofreu assim Sofreu assim Sofreu assim Sofreu assim Sofreu assim Estre Cercuou Amém. 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 Ela via dolorosa, que a estrada do horror. Como velha veio Cristo em Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela filha dolorosa, meu Jesus, sofreu assim. Que tal um serviço similar a Netflix, Disney e Amazon, só que de graça, sem cadastro e sem pegadinha. Acesse o link na descrição e descubra como. Acesse o link na descrição e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Acesse o link na descrição e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Acesse o link na descrição e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Acesse o link na descrição e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Acesse o link na descrição e se inscreva no canal. Acesse o link na descrição e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Acesse o link na descrição e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Acesse o link na descrição e se inscreva no canal. Acesse o link na descrição e se inscreva no canal 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 e se inscreva no canal. Acesse o link na descrição e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Acesse o link na descrição e se inscreva no canal e se inscreva no canal. na próxima viagem. Fui!